Foi o... Opa! Tá bom, vai. Qual o primeiro carro usado na Stock Car? Vou chutar. Chevrolet? Chevrolet é alguma coisa, né? Qual o modelo? O... Ômega. Ômega? Não, não sei. Opala. Opala? Opala? Ah, não sei se é Opala. Opala. Opala? Opala se chamava? Sabe que eu ia falar Impala? Era Opala. Mas não falei porque não ia tirar qualquer coisa. Foi o Chevrolet Opala, não foi? Opala? Opala. É isso? Não tava lá. Opala. Opala? Opala. Um Opala. Um Opala. 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 Eu nem lembro. Pode ser Opala mesmo? Não sei. Por 51o. Por 51o. 0. 2.. Legenda por Sônia Ruberti